Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Marconi Lessa, diretamente do Brasil, você que nos acompanha nesse exato momento, nesta madrugada, daqui a pouquinho vai começar o nosso clamor da madrugada, e você que nos acompanha do Brasil, fora do Brasil, eu quero vos fazer um pedido, você que me ouve neste momento, se você puder compartilhar, nos grupos do Facebook, na sua linha do tempo do Facebook, para que mais pessoas no Brasil, fora do Brasil, possam se juntar a nós neste clamor. Eu creio que, que nesse exato momento, existem pessoas precisando orar, precisando de uma oração, e nós podemos fazer alguma coisa, enquanto estou orando daqui, você compartilha daí, e assim, Satanás, ele vai perdendo as forças, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos apresentar diante de Deus as nossas súplicas. Deus, apresente diante de Deus o seu pedido, e diga a Deus o porquê que Deus, ele deve te abençoar com isto. Apresente a ele as suas justificativas. Deus, sim, o porquê que Deus, ele, ele, ele precisa te dar um carro. Diga pra ele, o porquê que Deus, ele, ele precisa restaurar o teu casamento. Diga pra ele, o porquê que Deus, apresente a Deus, as suas justificativas, o porquê que ele, ele deve fazer isso. O porquê que ele deve restaurar o teu casamento. O porquê que ele deve libertar o seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa. O porquê que ele deve te curar. Apresente a Deus. Apresente a Deus. Diga pra ele. Converse com ele. Converse com Deus. Aleluia. Querido Deus, Pai. Oh, Papai, nós te amamos. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és perfeito. O Senhor não erra. Pai, nós te amamos. Nós queremos, meu Pai querido, melhorar como filho. Muitas das vezes nós falhamos. Somos desobedientes. Pecamos em pensamentos. Em palavras. Em ações. Falhamos como filho, mas o Senhor não falha como o Pai. Nos perdoe. Perdoe as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas falhas. Muitas das vezes reclamamos, murmuramos, por conta do desespero. A gente passa, Senhor, na Tua frente. E precipitadamente a gente faz coisas que não deveria. Falamos o que não deveríamos falar. Tomem em Tuas mãos, meu Senhor, a nossa vida. Tomem em Tuas mãos, Senhor. Neste momento, Espírito Santo de Deus, vá despertando. Mais pessoas para se juntar a nós na oração. Seria tão bom se tivesse aqui mais e mais pessoas orando. Todavia, eu te dou graças, Senhor. Por ter essas 245 pessoas orando junto comigo nesta madrugada. Mas eu apresento neste momento, diante de Ti, Senhor, os meus motivos para este pedido. Seria bom, porque mais pessoas iriam orar. A fé iria se juntar. A minha fé iria se juntar com a fé de milhares. Satanás iria perder mais terreno. A lava a cantar. E o Teu nome, Senhor, seria cada vez mais glorificado. Nesta madrugada, meu Deus, eu apresento as minhas razões, os meus motivos para interceder pelos enfermos e buscar pela cura deles aqui. E as minhas razões são, Pai, na época que Jesus Cristo, Ele andou por esta terra, evangelizando, ministrando, pregando. Sinais e prodígios, acontecia. E os incrédulos que não acreditavam que Ele era o Teu Filho. O enviado, o Messias, o Salvador, começavam a acreditar após os sinais e os prodígios. Dizendo verdadeiramente, levantou entre nós um grande profeta. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este é o Messias. Eu oro nesta madrugada, meu Senhor. E suplico pela cura. Suplico. Porque a fé de muitos se esvaziaram. A fé de muitos, Senhor, acabaram. Apostataram. Se afastar de Ti. Não sei o que aconteceu. Mas eu julgo. Se é por causa que os sinais estão acabando. Eu peço a Ti, meu Senhor. Que haja sinais nesta madrugada. Haja maravilhas. Limpa de nós, Senhor, toda a vaidade para que nós possamos ver. A labarassúbia. A manifestação do milagre. Nos limpa, meu Pai, da soberba, do eu. Para que quando o milagre acontecer. Nós não venhamos querer. Levar a glória para nós. O mérito. O propósito, Senhor. Dos milagres sobrenaturais. É para que o Senhor seja glorificado. E nós sabemos disso. Essas são as minhas razões. Por clamar por este milagre na vida desta pessoa. Aleluia. Deus das missões. Deus das viúvas. Deus dos órfãos. Deus dos pequenos. Deus dos humildes. Deus da igreja. Deus da igreja. Existem alguns lugares, meu Senhor, que... Nós não conseguimos entrar. Mas a nossa oração vai. Visita esta criança neste hospital, Pai. Visita, Senhor, esta mulher. Nesta UTI. Visita este homem neste corredor. Realiza, meu Senhor, um grande milagre. Um grande milagre. Que haja cura. Cura. Comprovada com a medicina humana. Milagres. Tu podes. Tu podes. Tu podes. Tu podes. Tu podes. Tu podes todas as coisas. Tu podes. Tu podes, Senhor. Tu podes. Todas as coisas. Tu podes. Eu sei, Senhor Eu sei que existem pessoas que não tem estrutura Para viver tal milagre Porque vão se achar Vão se achar bolacha Vão se achar Por favor, meu Senhor Crie em nós um coração puro Coração de adorador Crie em nós, Senhor Coração limpo Limpa, meu Pai querido, a nossa mente Limpa o nosso coração Limpa o nosso corpo Espírito Santo Fique à vontade Para dirigí-lo Conforme o querer Do Pai Derebalá-sia Derebalá-canto Derebalá-súbria Dereba-canto Derebalá-canto 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 de Mandaravasi olha aí Jesus olha aí o teu povo Jesus muitos tem zombado da nossa fé todavia todavia para sempre permaneceremos confiando no Senhor muitos tem zombado da nossa fé cadê o teu Deus? onde ele está? cadê o teu Deus que não te livrou disso? cadê o teu Deus que não resolve essa situação? cadê o teu Deus? cadê ele? que Deus é esse? que te deixa passar por isso? todavia para sempre permaneceremos confiando em ti todavia permaneceremos confiando em ti nesta madrugada rei há um povo que chora há um povo que geme há um povo Senhor suplicando faça a tua vontade meu Senhor na vida deles eu não sei o que falar que me resta apenas orar e está Senhor com eles visita meu para essa mulher nesta madrugada depressiva sem alegria sem esperança visita esse jovem nesta madrugada meu Senhor viciado nas drogas tudo que ele quer meu Pai querido é alívio da pressão que sente visita este homem jogado às bebidas as mulherada da vida visita meu para essa pessoa que está presa vive numa escuridão profunda não consegue mais se levantar visita visita Senhor visita visita nesta madrugada por favor visita aleluia aleluia vai tocando toca 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 Espírito Santo de Deus Jesus Jesus Filho de Davi Jesus 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 tem misericórdia de nós ter misericórdia de nós tomem tuas mãos tomem tuas mãos meu Pai os injustiçados por favor por favor meu Senhor nós só temos a ti para recorrer porque a desonestidade tem se alastrado no coração de muita gente e as vezes meu Senhor a gente se depara diante de situações assim da injustiça que fazem e a tua filha só tem o Senhor como juiz advogado promotor o Senhor é tudo para ela o Senhor é tudo para ele o Senhor é tudo para nós nós só temos o Senhor Aleluia sinta sinta o perfume sinta o perfume aleluia sinta o perfume 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 eu vejo os céus abertos eu vejo os céus abertos irmãos alabasso aleluia eu vejo os céus abertos aleluia aleluia e Deus está falando pode contar comigo Deus está falando contigo pode contar pode contar com ele pode contar com ele pode contar com ele rei rei choba conte 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 com ele pode contar com ele entrou no céu agora há pouco uma oração olha que arrabaço entrou no céu agora há pouco uma oração e a oração foi assim Deus eu não tenho eu não tenho ninguém para contar e a resposta está descendo para ti Deus está dizendo pode contar comigo pode contar comigo sinto o perfume olha olha esse anjo que desce para cumprir ordem na terra ao teu respeito tu pensas que está sendo em vão a tua oração neste momento olha esse anjo que desce para cumprir ordem na terra ao teu respeito esse anjo entra onde você não pode entrar esse anjo toca onde você não pode tocar que coisa gloriosa que coisa gloriosa oh Jesus amado que coisa gloriosa que coisa gloriosa aleluia que coisa gloriosa eu vejo nitidamente o agir de Deus irmãos eu vejo Deus agindo o meu celular está aqui do meu lado eu estou sentado no chão da minha sala e eu estou olhando lá para fora daqui da que dá para ver as estrelas o céu e Deus trabalhando pode pode descansar o inferno não é maior do que teu Deus a macumba não é maior encantamento inveja descanse diz o Senhor aleluia Ana Maria diz o Senhor para ti filha descanse teu coração Deus me mostra a tua mente dorébia súbria a tua mente ao ponto de explodir a tua mente tentando produzir uma solução uma saída Deus me mostra a tua pressão alta olha só e Deus está falando contigo nesta madrugada para tu descansar descanse porque Deus está trabalhando descanse Deus está cuidando eu sei que tudo que a gente quer é uma solução aparente e é tudo dando certo para a gente poder descansar mas o nosso descanso não depende de solução aparente e nem de tudo dando certo o nosso descanso vem do Senhor uma certa vez Pedro estava acorrentado dentro de uma prisão do seu lado esquerdo estava um soldado do lado direito estava outro soldado o seu companheiro e amigo Tiago já tinha sido morto no outro dia ele iria ser julgado e morto também e Pedro está dormindo descansando porque o descanso do crente não depende das circunstâncias o descanso do crente está em Jesus de Nazaré é isso o descanso do crente o vento pode estar grande o crente descansa pode estar faltando dinheiro o crente descansa então descansa nesta noite descansa no Senhor teu Deus descansa ele cuida ele cuida ele cuida aleluia louvado seja o nome do Senhor que Deus continue vos abençoando amanhã vamos estar aqui de novo orando de madrugada três horas da manhã a gente começa a orar no decorrer dos dias todos os dias nós sempre temos aqui às cinco da manhã uma mensagem de Deus às oito da manhã uma mensagem de Deus às onze da manhã uma mensagem de Deus às quatorze uma mensagem de Deus às dezessete uma mensagem de Deus às vinte uma mensagem de Deus e às vinte e três uma mensagem de Deus todo dia se você não quer perder nenhuma mensagem corra agora e ativa as notificações no canal do Youtube pela manhã nós temos o nosso alimentando da palavra a partir das vinte e três horas nós temos nosso clamor pelos necessitados e todas as quartas-feiras vinte e uma horas nós temos um ano do culto ao vivo lá no Instagram já tem anos que nós temos essa programação se você não quiser perder nada ativa as notificações e nós vamos vencer em nome de Jesus que Deus em Cristo vos abençoe amém amém amém